Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esta aula. Aqui é o professor Marcos Bertoletti. Primeiramente, eu quero agradecer você que está aqui no vídeo, no canal, né? É sinal que você está dando um passo a mais, está buscando informação para melhorar o seu site ou até mesmo para aprender a criar sites, tá bom? Então é isso aí. Muito bom, é assim que se faz. Você tem que ir atrás do conteúdo e eu estou aqui no YouTube para poder te ajudar, tá bom? Então, nessa aula aqui, eu vou ajudar um dos alunos do meu curso. Ele me deixou uma pergunta. Falou, Marcos, como é que eu faço para deletar os temas que vêm padrão no meu WordPress? Então, essa é a dúvida de muitas pessoas e esse vídeo aqui é para o meu aluno e para você que está procurando essa informação também, tá? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, o primeiro passo, acessa aí a aparência temas no seu site. Você vai constatar que vai vir aí temas instalados, que são os temas padrões do WordPress, que são esses daqui, tá? Então, hoje eu estou com esse tema aqui, o tema Zakra, tá? Você pode estar com outro tema aí utilizando. Enfim, sempre vai ter temas a mais, tá? Então, esses temas aqui, eles ocupam espaços dentro do seu WordPress porque eles são arquivos, tá bom? Como que a gente faz para deletar aqui? Antes de te ensinar a deletar, eu quero dizer uma coisa importante. Não deleta todos, tá? Deixa sempre o seu tema atual, é claro, e também deixa um tema padrão do WordPress, tá? Ou seja, deleta aí dois temas para liberar espaço, mas mantenha um desse aqui porque eu já vi casos aí do pessoal deletar todos os temas deixando só apenas o ativo e gerar erros, tá? Eu não sei por que gera esses erros, mas sempre deixa um tema padrão instalado aí também e o seu tema atual, fechou? Dessa forma, você já vai conseguir limpar um pouco aí o seu WordPress e assim ele vai ficar um pouco melhor, tá bom? Então, a gente vai utilizar um plugin para fazer isso aqui. Marcos, qual que é o plugin? É o Advanced File Manager, uma tradução direta aqui. Gerenciador de arquivos, tá? Então, esse gerenciador de arquivos, ele permite a gente entrar dentro do FTP da nossa hospedagem, aí no nosso site e deletar arquivos, ou seja, deletar a pasta do tema. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Vou deixar o link aqui, tá? Aqui embaixo. Você pode estar acessando aqui essa tela e dando uma olhada aqui na descrição desse plugin. Ele está em inglês, mas você pode traduzir e dar uma olhadinha com calma no plugin Advanced File Manager, beleza? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui no meu site. Então, entra em aparência temas e veja se você tem temas que você deseja deletar. Preste muita atenção para que você não delete o tema atual ou algum tema importante que você tem, tá? Depois que você deletar isso aqui, vai ser complicado, talvez impossível de você desfazer isso. Então, isso aqui é para realmente deletar os temas que você não utiliza, tá bom? Vamos lá. Acesse aqui, ó, plugins. No caso, eu já tenho aqui o plugin instalado, mas eu vou mostrar para vocês. Plugins, adicionar novo. E aqui no buscador, você vai digitar o nome do plugin, que é Advanced File Manager ou até mesmo digitar FTP, tá? Ele apareceu, é esse primeiro aqui, ó. Eu vou apagar a busca e vou digitar aqui, ó, FTP, fechou? Então, pode digitar também FTP em maiúsculo que você vai conseguir. Note que apareceu aqui, ó, mais um, tá? Que faz a mesma coisa, o File Manager, tá? Então, é o mesmo plugin que você pode estar utilizando. Aqui embaixo tem outros também que fazem o mesmo item. Então, esse aqui já está ativo, ó, File Manager. Se eu quiser pegar esse outro aqui, ó, que é o Advanced File Manager, eu posso também. Eles são iguais, tá bom? Então, você vai clicar aqui, ó, instalar agora. Depois vai clicar em ativar para que o plugin seja instalado e ativado no seu site, ok? Então, faça isso, aguarde. Depois vai aparecer para você aqui, ó, uma pastinha. WP File Manager. Ah, Marcos, não está aparecendo para mim. Então, atualiza a aba do seu site aí, ó. Vou atualizar aqui para você ver. Atualiza a aba do seu site que vai aparecer no menu lateral para você, ok? Considerando que você já conseguiu. Se você não conseguiu, deixe um comentário aqui embaixo, tá bom? Que eu vou te ajudar. Então, está aqui, ó, WP File Manager. Então, instala aí o plugin, digita FTP, instala esse aqui, ó, File Manager. Este aqui é o painel do plugin, pessoal, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o mesmo painel, tá? Então, está aqui as pastinhas e tudo mais. Aqui, você tem que prestar atenção para você não fazer nada errado, ok? É um painel bem simples, mas cuidado aí na hora de você fazer esse ajuste, que é delicado. Primeira coisa, ó, fecha aqui as pastas, tá? Fecha todas, deixando aqui, ó, www. Você vai clicar e vai abrir três pastas. Onde estão os temas? Estão aqui, ó, WP Content. Então, WP Content, Temes, tá? Então, na pasta Temes, a gente tem aqui, ó, o Twitch 7, Twitch Twitch e Twitch Time 1, beleza? Então, a gente tem aqui, ó, os temas base do WordPress, ok? O que você vai fazer aqui? Você vai identificar qual é o seu tema. No caso, o meu tema atual é o Zakra e eu tenho aqui esses três. Marcos, como você falou, eu tenho que manter um desses três também? Exatamente, deixa um tema base do WordPress e deleta dois. Eu vou deletar aqui, pessoal, ó, esse aqui, ó, tá? Como é que eu deleto? Eu clico sobre ele, vai abrir na lateral aqui, aí eu volto sobre ele e dou o botão direito, beleza? Então, o botão direito, ó, pronto. E aqui eu tenho a opção Delete. Eu vou clicar aqui, ó, Delete. Ele vai abrir essa caixinha mostrando o tamanho, tá? Então, tem aqui, ó, 1.87 MB, 11 pastas, 61 arquivos. Você deseja remover todos os itens permanentemente? Se sim, clica em Continue. Então, ele tá aqui, ó, vou clicar em Remove. Pronto, ó, ele removeu, tá? Marcos, como que eu sei que ele resolveu? Simples, ó, você vai olhar aqui, ó, ele já resolveu. Aqui na lateral, ó, tem a opção de você trocar o idioma disso aqui, ó, tá? Deixa eu ver se tem português aqui, ó, português. Vamos lá de novo. Por que trocar o idioma? Pra você ver as mensagens personalizadas aqui, ó, português. Aí ele vai mostrar pra você, olha, é deletado, removido, enfim. Ele vai deixar em português pra você, facilitando o uso aqui. Então, vamos fazer de novo o mesmo processo. Tá aqui, ó. Entro em www, wp-content, themes e... Clico no tema, ele vai abrir aqui na lateral todos os arquivos. Aí eu dou o botão direito aqui na pastinha do tema e clico em deletar. Veja que agora ele tá em português aqui, ó, tamanho 3.47 MB, pasta 51, arquivos 186. Você tem certeza que deseja remover os arquivos? Isto não pode ser desfeito. Então, presta atenção o que você tá deletando, tá? É importante isso aqui, ó. Vou clicar em Remover. Pronto, removi, tá? Agora o que que a gente tem? Só o nosso Tweeting, Tweeting e o Zakra, que é o tema atual. Agora a gente vai voltar aqui, ó. Aparência e vai clicar em temas pra gente ver o resultado. Pronto. Acabei de deletar temas que eu não utilizo no meu WordPress. Então, o que que eu fiz aqui? Eu fiz uma limpeza, na verdade, tá? Dica importante aqui. Deixa sempre um tema do WordPress, tá? E o seu tema atual é claro. Então, mantenha... A dica é importante. Mantenha um tema do WordPress aqui, ok? Se o seu tema atual der um erro algum dia, por algum motivo, você vai instalar o tema do próprio WordPress aqui. E vai ver o que aconteceu no seu tema e vai resolver, tá? Caso não tenha nenhum tema aqui, tenha só o seu e ele gere um erro, você vai ter dificuldades pra tá resolvendo, tá bom? Então, nem no próprio WordPress ele vai logar devido a isso. Então, mantenha esse tema aqui, esse ou outro tema padrão do WordPress, sempre aqui pra você tá com um tipo de segurança a mais, tá bom? Então, é isso. Essa aula fica por aqui. Voltando aqui. O plugin que você vai usar é esse aqui, ó, tá? File Manager. Então, ele tem algumas versões aí, você pode pesquisar File Manager ou FTP, tá? Que você vai encontrar, tá? Eu utilizei esse daqui, ó, File Manager. Você pode utilizar este, qualquer plugin que faça isso aí que a gente fez, que é entrar nos arquivos. Fechou? Então, é isso. Se você gostou dessa videoaula, dessa dica aqui, desse tutorial, deixa uma curtida e deixa um comentário aqui embaixo. Ah, Marcos, eu não sei o que eu comento, eu tenho dificuldade em deixar um comentário. Deixa um comentário assim, Marcos, gostei, tá? Ou simplesmente, é, obrigado. Por quê? Pra eu saber que eu estou gerando conteúdos de valor pra você, conteúdos que te ajudem, tá? Então, aqui no canal, o meu, o meu foco no canal é trazer aulas que te ajudem e não gerar conteúdos aleatórios, tá? É sempre um conteúdo que ajude você, meu aluno, e você que está procurando saber mais, procurando aprender aqui no YouTube, tá bom? Então, pra você que não me conhece, eu sou o professor Marcos Bertoletti. Foi um prazer imenso ter você aqui nesse vídeo comigo, tá? Se você está procurando uma hospedagem boa com desconto, um curso muito bom pra aprender a criar sites e vender sites também, eu tenho uma grande oportunidade pra você, tá? Lembrando que eu não estou aqui pra te vender, estou aqui pra te ensinar. Se você tem interesse e já decidiu dar esse passo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Clica no link, dá uma olhada no meu curso, clica no link, dá uma olhada na hospedagem. Se você gostar, se te atender, você pega uma vaga, tá bom? Então, é isso. Deixa uma curtida, deixa um comentário. Não é inscrito? Se inscreva no canal pra você continuar recebendo conteúdos como esse aqui, toda semana, tá bom? Então, um forte abraço. Eu espero você em outros vídeos aqui do canal. Fui! Fui!